Fernando Haddad, escolhido por Lula para o Ministério da Fazenda, pediu ao atual governo que não prorrogue a desoneração de impostos cobrados sobre combustíveis. O desejo partiu do petista e a informação foi confirmada pela assessoria da equipe econômica. Se confirmado, os preços da gasolina e do etanol podem subir quase um real já no dia 1º de janeiro de 2023. A estimativa é do presidente do Cinco Petro de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia, que acredita que não renovar a desoneração do ICMS e de outros tributos promoverá um aumento da gasolina na bomba de até 90 centavos e do etanol em até 70 centavos. Atualmente, uma portaria baixada pelo governo Bolsonaro zera impostos federais sobre combustíveis como PIS, PASEP, COFINS e CID. Roberto Mota, que achou dessa medida, Mota, agora já na companhia de quem está ligado na TV e no rádio também. Mota? Nenhuma novidade, Brown. Essa é uma medida totalmente consistente com a visão antiga, antiquada, errada que os economistas ligados ao PT têm, com os planos que eles têm para a economia. Na visão dessas pessoas, quanto maior o Estado, melhor. Quanto mais o Estado intervir em nossas vidas, melhor. Então, quanto mais impostos, quanto maior a quantidade de impostos diferentes e quanto maior as alíquotas, melhor. Porque é mais dinheiro que o Estado tem para, entre outras coisas, aumentar o número de ministérios de 23 para 37, se eu não me engano. Já começar dando um aumento salarial generalizado para muita gente. Com planos de recomprar refinarias. Refinaria é um dos piores negócios que existem hoje. Se você tem um dinheiro para investir, provavelmente o último lugar onde você vai investir é em uma refinaria. Porque o retorno daquele dinheiro, desse investimento, é péssimo. Mas de quem é esse dinheiro? O Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são as famílias. Isso já foi explicado pela ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. O dinheiro que está no cofre do Estado é o dinheiro dos trabalhadores. É aquele dinheiro que você ia usar para fazer um curso de inglês, para dar entrada no pagamento de uma casa, para pagar um plano de saúde melhor para sua mãe que já está idosa. Esse dinheiro, ele é retirado de você através dos impostos que estão embutidos em tudo o que você compra. Então, para a mentalidade dessa turma que está chegando, imposto é uma coisa boa. Porque ele tira o dinheiro do seu bolso, de você, cidadão. Imagine contratar um plano de saúde para sua mãe, fazer um curso de inglês, colocar um aparelho nos dentes do seu filho. Nada disso. Deixa esse dinheiro entrar nos cofres do Estado. Porque aquela turminha que sabe de tudo é que sabe qual é o melhor destino desse dinheiro. E o coronel Gerson Gomes, que nos disse, coronel, desse anúncio, já na semana que vem teremos combustível mais caro aqui no Brasil. Coronel, coronel. Existe um livro que eu gosto muito de utilizar nas minhas análises de geopolítica, que é da Bárbara Tuchman, que chama-se A Marcha da Insensatez. Nesse livro, ela define o que seria essa Marcha da Insensatez como a arte de fazer escolhas contrárias aos interesses do próprio país. A classe política, ela emerge em tese do poder do povo. Então, a nossa Constituição, por exemplo, ela contempla essa ideia de que o poder emana do povo, que exerce esse poder por intermédio dos seus representantes eleitos. E, no entanto, é muito comum isso que a Bárbara coloca nesse livro da Marcha da Insensatez, nos dias de hoje, onde várias democracias nós podemos perceber e confirmar que decisões políticas são tomadas e que acabam se convertendo em prejuízo para as próprias sociedades. Eu vou dar um exemplo fora, para depois voltar para o Brasil. A Alemanha, por exemplo, todos estamos presenciando a quarta maior economia industrial do mundo se ajoelhando e tendo, inclusive, uma recessão à sua frente por causa de decisões que foram tomadas pelo próprio eleitor quando elegeu o parlamento. E, ainda na época da Angela Merkel, teve que compor ali um parlamento com os verdes e deu toda a parte energética na mão dos verdes, que conseguiram converter o problema de energia do país num grande ou numa grande armadilha. E hoje, a Alemanha estava dependendo do gás russo, houve a guerra na Ucrânia, ela eliminou todo o seu parque nuclear e agora está correndo atrás para retomar. Ou seja, hoje, na Alemanha, está se queimando carvão, está se queimando madeira, está se fazendo tudo aquilo que a população pensava que não seria reeditado, mas foi por falta de uma política pública consciente. No Brasil, a mesma coisa ocorre agora. Os combustíveis vão ser aumentados? Sim, vão ser aumentados. E nós teremos a inflação aumentada no próximo ano? Sim, também. E porque a inflação será aumentada, os juros não poderão baixar, já que o Banco Central ainda é independente? Sim, os juros não poderão baixar. Então, a inflação que hoje está caindo estará subindo. Por quê? Porque os gastos públicos já estão garantidos de serem expandidos em pelo menos 200 bilhões. E essa equação que foi criada no governo de responsabilidade fiscal, que conseguiu anular todo aquele prejuízo e até da guerra lá na Ucrânia, tudo isso conseguiu ser equalizado e o país chega ao ponto de estarmos vivendo na contramão de todos os demais países desenvolvidos no mundo, com a nossa força de trabalho aumentando, com os juros estabilizados, já com indicação, inclusive, de que iam cair. A inflação caindo. E nós percebemos que tudo isso que foi criado agora tende a se reverter. E a pergunta que se faz é a seguinte. Por quê? Por que essa marcha da insensatez que nós estamos presenciando? Existe alguma possibilidade de dar certo, Vitor? Não tem nenhuma possibilidade de dar certo essa equação que está sendo montada pelo governo que agora se apresenta. E que, a bem da verdade, não está fazendo nada diferente do que ele se propôs e prometeu fazer durante a campanha eleitoral. Bom, e quem falou sobre esse pedido do PT foi o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Vamos acompanhar. Por determinação do novo governo, nós não poderemos editar uma medida provisória, prorrogando a isenção de PIS e COFINS sobre combustíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Lula, o governo do PT, optou para que no dia 1º de janeiro, o preço da gasolina, do diesel e do etanol aumentem. A gasolina tem o potencial de aumentar de 69 centavos, o diesel 33 centavos e o etanol 24 centavos, logo de cara. É uma escolha do novo governo. Por quê? Porque o novo governo optou por um modelo de mais gasto público. É a PEC da gastança. Como gasta muito, tem que arrecadar muito, então tem que aumentar a arrecadação. O nosso governo, o governo liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, era um governo que optou por menos gasto público, menos tributos, e com isso você tem mais investimento privado, mais emprego e renda para a população brasileira. O novo governo, o governo do Lula e do PT, optaram por mais gasto público e mais tributos. Ou seja, é o motorista de Uber, é o caminhoneiro, é a dona de casa, cada um pagando mais impostos, já começa a pagar mais caro combustível. Para o quê? Para financiar a gastança do governo federal. É isso mesmo, Mota. Concorda com essa análise feita pelo ministro? Esse aumento agora tem relação justamente com essa promessa, promessa não, né, com essa decisão do governo eleito de ampliar os gastos públicos e que foi já referendada, né, referendado esse aumento, referendada essa decisão através dessa PEC da gastança, como se referiu agora o ministro. Tem razão? A lógica é essa, Mota? Pois é, não é nem promessa, né, Brown? Isso é ameaça. E eu achei excelente um vídeo do Saxida, porque exemplifica o que vem por aí. Compare o perfil do Saxida, um dos melhores profissionais de economia e gestão pública do país. Um talento excepcional, com um currículo fora do comum. Compare com os nomes que estão sendo mencionados da futura equipe econômica. A maioria deles são de pessoas sem qualquer experiência de sucesso com políticas públicas. E também sem qualquer experiência gerencial de sucesso no setor privado. São pessoas que trazem ideias atrasadas. Veja bem, são ideias que comprovadamente já geraram pobreza e desemprego em todos os lugares onde elas foram implantadas. E assim mesmo estão sendo trazidas como grande novidade. É uma política de gastar, do Estado gastar, que se chama de política fiscal expansionista. É uma das coisas mais antigas e atrasadas. E dizem que isso vai induzir ao crescimento. Imagine se o arrombamento do teto de gastos vai induzir crescimento. Imagine se interromper as privatizações vai induzir ao crescimento. Imagine a criação do Ministério dos Portos e Aeroportos e a recriação do Ministério da Pesca. Na cabeça de quem medidas como essas vão induzir ao crescimento? Essa semana foi publicado um artigo excelente do Pedro Jobim, analisando esse contexto. E falando principalmente da absurda posição de vários economistas, em teoria, liberais, que bateram palmas para esse tipo de ideias. E aí o Pedro diz no artigo dele que a proposta deste novo futuro governo não é incluir os pobres no orçamento e nem induzir o crescimento pelo aumento da presença do Estado. Nada disso. A proposta verdadeira é sugar cada vez mais o dinheiro do Brasil que trabalha para engordar o Brasil oficial. Aquele que vive de um esquema, de um cargo, de uma licitação. É simples assim. E aí o Pedro faz no artigo dele uma alerta. Olha, a situação do ponto de vista dos indicadores de bolsa e de dólar e etc. e tal, ela ainda não está muito pior. Por quê? Primeiro, a economia está muito bem organizada, né? Pelo trabalho magnífico feito nos últimos quatro anos pela equipe do Paulo Guedes. Segundo, porque essa turma toda atrapalhada, muito bem chamada de carreta furacão, ainda vai demorar um tempinho até começar, até conseguir se organizar para produzir o estrago que vem por aí. Terceiro, porque o ambiente externo ainda está relativamente benéfico, né? Mas esse ambiente externo pode mudar a qualquer momento, né? Tem uma recessão aí prestes a acontecer no hemisfério norte, que na hora que ela chegar, ela vai chegar talvez sem qualquer aviso prévio. Mas o mais importante de tudo, Brown, que o Pedro aponta com precisão no artigo dele, é a inacreditável boa vontade que a maioria da grande mídia sempre dispensa a qualquer governo de esquerda, por mais absurdas que sejam as ideias que esse governo esteja trazendo e as prováveis consequências dessas ideias. Então, essa boa vontade que a grande mídia tem, né? Que pouca, ou acho que talvez nenhum outro veículo de mídia, abra espaço para as críticas que a gente faz aqui na Jovem Pan. Então, isso é uma grande responsabilidade. Então, o SACSIDA está certíssimo. Vamos nos preparar e cabe aos nossos representantes no Congresso Nacional usar de todos os seus recursos, da sua habilidade, da sua inteligência para minimizar os prejuízos que o Brasil pode vir a sofrer. E, Coronel, até o primeiro semestre do ano, o Brasil vivia o mesmo drama que vários outros países, né? Com a disparada dos preços dos combustíveis, né? Até porque a nossa política de preços, a política da Petrobras, é atrelada ao mercado externo e aí a gente tinha aquele cenário de gasolina na casa dos sete, oito reais. Isso mudou, especialmente depois da aprovação da proposta do teto do ICMS no Congresso, que foi patrocinada pelo governo Bolsonaro. Isso provocou uma redução imediata e muito forte nos preços, né? Hoje a gente está aí com a gasolina entre três e quatro reais aqui no Brasil. Cenário muito diferente de outros países aí dos Estados Unidos, por exemplo, né, Coronel? Onde o combustível está bem mais caro. Mas agora parece que todo esse esforço que houve no próprio Congresso Nacional para aprovação dessas medidas, para aprovação do pacote que ampliou os benefícios sociais, enfim, todas aquelas medidas econômicas aprovadas no decorrer desse ano no Congresso, todos esses esforços parecem que estão prestes a serem desfeitos, né, Coronel? É verdade, Vitor. Eu tenho, assim, até um dever, né, um tributo de justiça de elogiar o trabalho do SACSIDA, né, ali à frente do Ministério. Na época daquela crise que você está se referindo, em que havia realmente uma escalada de preços de combustível no mundo todo, aqui nos Estados Unidos foi terrível. Mas o Brasil, eu participava de um think tank, de um, do Instituto Civitas, eu me lembro que nós quebramos a cabeça durante semanas. E, inclusive, editamos cartas abertas propondo soluções que pudessem mitigar aquele problema naquele momento, sem que o governo federal ousasse interferir na Petrobras de tal maneira a comprometer, inclusive, o saneamento que foi feito na Petrobras, que começou lá no governo Temer. E nós quebramos a cabeça e quando o SACSIDA foi escolhido como ministro das Minas Energia, ele e a sua equipe, junto com o presidente da Petrobras escolhido, eles conseguiram construir uma proposta que foi uma mudança de paradigma muito grande e que teve o mérito de ter sido construída junto com o Congresso. Ou seja, essa ideia, esse paradigma de que você, diminuindo os impostos, você teria o reflexo da diminuição dos combustíveis. Isso tem um efeito cascata, porque, inclusive, a medida foi aprovada no Congresso Nacional, quando essa medida foi aprovada, a diminuição do ICMS, ela teve um efeito cascata, inclusive, sobre a energia também, em vários outros setores que foram considerados à época como setores estratégicos para esse tipo de cálculo. Agora, quem liderou esse movimento foi o governo federal, quando ele zerou as suas alíquotas e ele provou que isso era possível. Em 2022, nós tivemos uma arrecadação de impostos federais da ordem de 2 trilhões. As empresas estatais tiveram um lucro, ainda nesse ano de 2022, da ordem de 250 bilhões. Ou seja, está mais do que comprovado que essa tese, defendida por Paulo Guedes e sua equipe pelo SACSIDA, ela pode ser atestada, ela pode ser comprovada realmente na prática, em que você diminui os impostos e a arrecadação até subiu, porque a atividade econômica aumenta. Então, isso está demonstrado. No entanto, nós temos uma outra ideia que emerge agora, de você desconsiderar até mesmo o teto de gastos, desconsiderar qualquer saneamento que foi feito nas contas públicas pelo governo anterior e também, muito provavelmente, com essas nomeações que nós estamos percebendo, até a mudança da lei das estatais, ir de novo junto às estatais, a esses 2 trilhões de arrecadação e tentar puxar isso para os seus interesses corporativos, interesses privados, interesses de grupos e, lamentavelmente, tudo aquilo que foi construído, apesar da pandemia, apesar da crise no mundo, da guerra da Ucrânia, apesar da recessão na China, tudo isso que foi construído está sendo desconstruído agora, antes do governo ingressar. Então, isso que o Adolfo Saxida nos alerta, de que o governo nem entrou e já quer botar a mão nos impostos, é porque essa lógica é a lógica que agora vai imperar. Aumento de impostos para que possam ser gastos por essa equipe que retorna ao poder e que já é bem conhecida de todos nós e das páginas policiais de alguns anos atrás. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.